Ó Tchau Ó Você sabe Eu, na brisa da Mimi, tô tranquilo, já tô na paz Rolex de ouro, de mil te satisfaz Mulher vem com nós, porque din din não quer demais Embarca mulher, embarca na nave, no meu C4, nasce que é Tu sente o conforto, é teu sonho mulher É, ó, você sabe né, bonito e cheiroso, todo homem que a mulher quer Nós pega e não se apega e tu gruda que nem chiclé É, ó, você sabe né, bonito e cheiroso, todo homem que a mulher quer Nós pega e não se apega e tu gruda que nem chiclé É, ó, se levou a comer É, ó, você sabe né, bonito e cheiroso, todo homem que a mulher quer Nós pega e não se apega e tu gruda que nem chiclé É, ó, você sabe né, ó Ó Ó É Você sabe né, eu na brisa da Mimi, tô tranquilo, já tô na paz Rolex de ouro, de mil te satisfaz Mulher vem com nós, porque din din não quer demais Embarca mulher, embarca na nave, no meu C4, nasce que é Tu sente o conforto, é teu sonho mulher É, ó, você sabe né, bonito e cheiroso, todo homem que a mulher quer Nós pega e não se apega e tu gruda que nem chiclé É, ó, você sabe né, bonito e cheiroso, todo homem que a mulher quer Nós pega e não se apega e tu gruda que nem chiclé É, ó, se levou a comer Bonito e cheiroso, todo homem que a mulher quer Nós pega e não se apega e tu gruda que nem chiclé É, ó Beleza